Ai ai como é dura a vida, uns com tanto, outros com tão pouco Salve salve galerinha Clash Maniaca, aqui é Rodolfo Clash pra mais um vídeo E no vídeo de hoje dessa série maldita, atrás de um duque, continuamos buscando ele Aquelas simpatias de distintivo de honra, como eu tô com bastante, dessa vez eu resolvi extrapolar E pra não encher o saco de vocês, caro, as pessoas pacientes que estão assistindo Então eu acelerei a roletagem dos distintivos de honra e me livrando do lixo causado por eles Então, agora vamos começar a roletar de verdade essa rápida roletagem de 3.150 gemas Atrás do duque pra ver se vem ou não vem dessa vez, finalmente Como sempre eu peço, se não vier, que venha alguma coisa que preste Já achei que era um lendário ali É só da cor, mas não chega a ser lendário Bom, que venha, pelo menos venha bastante daquele se não vir nada Mas, opa, 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 tá bom Cupido é muito bom, só que eu já tenho Eu agradeço, assim eu posso evoluir o meu cupido Mas, mas, pode vir repetido Vem repetido Ares, vem repetido o que eu posso evoluir então Se for pra vir repetido Acabou só isso De 3.150 gemas Não vamos ter mais nada Nenhum herói que eu não tenha Nada de novo Ai, ai, ai Bom, vamos lá Continuar essa roletagem pra ver se cai alguma coisa que presta ou não Que venha o duque Que venha o noel Que venha a árpia Que venha o green friend também Que é muito bom Que venha alguns dos bons heróis Vamos lá, roletar mais um pouco Não falta muito 3.150 Opa Cavaleiro da morte Boa Boa, já dá pra eu evoluir o meu cavaleiro da morte também Embora, é, como vocês sabem Eu já tinha Mas, dá pra evoluir Pelo andar da carruagem Não teremos nenhum herói novo nessa roletagem Eu tô tentando juntar Uns 10 Somando o cartão de herói lendário do armazém E o cartão de 30 dias Pra ver se melhora a chance de vir o duque Vamos ver Se você curtiu Dá um like ali embaixo Clica no logotipo ali no fim Pra se inscrever no canal Compartilhe o vídeo com seus amigos Que vai ajudar demais o canal Ok? Um abraço E até a próxima E até a próxima